salve salve galera do canal como é que vocês estão beleza e aí mais um acessório que a nossa motoca ai deus maior fabricante de baús do brasil compramos um baú pra fez eu tenho um baú de 40 litros na fez e dá pra você pôr um capacete a blusa dentro do capacete alguma coisinha menor do lado ali aí eu falei não precisa de um baú maior apreciei aqui em barbacena baú em torno de cento de duzentos e cinquenta a trezentos reais de 45 litros de 45 litros na internet eu achei por cento e quarenta reais sem reais mais barato cento e pouco mais barato esse aqui eu paguei duzentos e sessenta reais porém é um qualidade pouco melhor é um plástico mais grosso e ele não é de quarenta e cinco é quarenta e oito litros porque pra mim carregar as coisas na phaser o de 40 estava legal não abri aqui tava tava pouco espaço para carregar capacete aí você vai por capa de chuva luva tal blusa não tava ficando legal muito apertado e se você botar a blusa dentro do capacete você fica se dilata espuma e começa a ficar largo na cabeça né eu falei não vou comprar um capacete ou um capacete eu pretendo comprar também mas eu vou comprar um baú olha qualidade dele muito melhor do que o de cento e quarenta reais o bauzão tem além de vermelho e tem essa cinza eu comprei essa daqui para não ficar vermelho muito muito chamativo ele vem com os acessórios só vamos abrir aqui ó ué veio faltando ué peraí veio faltando veio faltando a base mano aí não aí aí não a base tá aqui ó até assustei agora mano a base tá aqui nele ah tá bom que mercado livre se tiver qualquer probleminha você não a base boa bem resistente eu já tenho bagageiro já tem um baú nela só trocar e vamos trocar hoje ainda tem até certa tampinha aqui pra cor né bom demais tá aí nosso baú de 48 litros da glider é um plástico bem mais resistente do que o que eu vi de cento e quarenta reais quer ver vamos fazer o teste aqui pegar um capacete aqui ó tô com quatro capacete é por isso que eu tenho que deixar um no chão que tem onde guardar capacete aqui meu quarto mas não aí ó cabe um capacete aqui cabe outro aqui mas aí no meu caso vou guardar o capacete aqui aqui bota o jaqueta capa de chuva né o que tiver que colocar beleza forte abraço obrigado você se acompanha o canal aí e até o próximo vídeo valeu fui tá aí fechadinho duas chavinhas é isso aí parafusinhos aqui ó até o próximo valeu fui tá aí Obrigado.